A seleção de futebol de Cabo Verde tem compromisso marcado com a Ruanda nos dias 12 e 17 deste mês. Disputas de qualificação para o Can 2022. Neste sentido, o selecionador nacional apresentou os 25 jogadores convocados para estes dois embates. Defesas, Jeffrey, Steve Furtado, Stoppira, Médio, Marcos Soares, Nuno Borges, Willis Furtado, Avançados, Guilherme Rodrigues, Willis Semete. Independente daquilo que as pessoas pensam, o Ruanda também, na sua convocatória, tem 10 jogadores profissionais que jogam fora do seu país. Com base no contexto que se vive, pela primeira vez na história do país, a seleção joga em casa sem a presença de adeptos. Uma situação que, segundo o treinador, será marcada com otimismo. Realisticamente, quero fazer tudo o que estiver nos alcance, para as pessoas que estiver na casa sentir satisfeitos que nos exibissem e, obviamente, não querer vitória. Ainda perante a situação pandémica, Bubiça garante que todo o controle sanitário está sendo seguido para evitar o contágio da Covid-19 de todo o staff. De realizar que Cabo Verde é o terceiro classificado, com menos dois pontos que Camarões e Moçambique, e Ruanda está sem pontuar. O estágio de preparação começa neste domingo 8, com a chegada dos jogadores à cidade da praia.